Olá, João Vitor, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira. Nós vamos iniciar hoje a nossa apostila Brincadeira das Artes. Nós vamos abrir ela lá na página 3. Aqui você vai poder observar alguns dos artistas que nós vamos ver nesse livro. Este livro traz pinturas, esculturas e instalações de diferentes artistas. Elas retratam ondas, jardins aquáticos, barcos, pontes, nuvens, algodão doce, pombas, borboletas, elefantes e muito mais. Aprecie e se inspire. Aqui, ouça as dicas do professor e identifique o artista que criou a primeira obra selecionada nesse livro. Vai observar aqui as diferentes obras que os artistas criaram que vão estar juntos na nossa apostila. Aqui na página 4 e 5 nós temos uma música. Planeta, água, dance ao som da canção. Planeta, água, ouvir a canção e criar gestos com o corpo ao ritmo dela. Então, planeta, água, aqui estou falando terra, planeta, água, terra, planeta, água, terra, planeta, água. Essa música é de Guilherme Arantes. Então, eu vou mandar o link para vocês estarem ouvindo a canção. E depois, que tal ilustrar a canção? Logo após o vídeo da aula de hoje, eu vou encaminhar o link dessa música. Que vocês estarão entrando e ouvindo a música. O João pode estar dançando, fazendo os movimentos ali da música. E depois, registrando do que a música está falando, ali na apostila, nos espaços em branco, em torno do verso da música. Ok? Grande beijo para vocês e até mais! E aí E aí